Pessoal do YouTube, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, é o Supply10. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo e dizer pra vocês que é uma novidade que o YouTube lançou. É um aplicativo que vai ser o concorrente direto do TikTok. A gente sabe que a TikTok hoje vem enfrentando dificuldades dentro dos Estados Unidos por causa do Donald Trump, que tem acusado a empresa de alguma forma tentando fazer algum tipo de espionagem. Bem, esse novo aplicativo que o YouTube lançou, normalmente agora foi lançado na Índia no dia 14 de setembro de 2020 e vai ser o maior concorrente desse aplicativo, que é o TikTok, que é uma empresa chinesa e que você poderá gravar seus vídeos no celular mesmo. E são vídeos bem curtos, no máximo de 15 segundos, chamados de shorts. Acredito que vai ser bem utilizado por baixar esses aplicativos globalmente e vai ser o maior concorrente da Tik Tok. Bem, essa é a tendência do mundo. Normalmente quem não conhece e não faz os vídeos pro YouTube sempre sabe como é custoso e bem trabalhoso poder fazer um vídeo, nem que seja um vídeo curtinho, pra você programar, fazer os cortes, ajustes, colocar músicas, os cards, é bem trabalhoso. Mas esse novo aplicativo short do YouTube, qualquer pessoa pode fazer, não vai ter todo esse trabalho que normalmente o vídeo do YouTube acaba fazendo. Bom, esse ainda no Brasil ainda não chegou, mas acredito que em breve estará disponível para as pessoas baixarem esse aplicativo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, ok? Muito obrigado e inscreva-se no canal.